E agora as notícias. Estas são as manchetes das portuguesas e informações do dia. O presidente cubano assiste a ato pela retomada do ano letivo. Presidente do Estado não oferece os arquitetos cubanos. Mais de nossos 100 mil doses da vacina cubana Abdala contra o SARS-CoV-2 chegam à Venezuela. Itarágua imunizará crianças e sexos com vacinas cubanas antes de Covid-19. No fim de pó do Saara chega a Cuba. Papéis de pandemia revelam contas de altas diligências políticas em paraísos fiscais. Governo parecido no denunciamento dos crimes de Israel nos territórios ocupados. Coreia Democrática e Coreia do Sul restabelecem um inácio telefônico. Fumio Kishida é o novo primeiro ministro do Japão. Papa Francisco destaca o paradoxo de um mundo rico onde cresce a pobreza. Prêmio Nobel de Medicina para biólogos moleculares dos Estados Unidos. O presidente Miguel Dias Canel assistiu em Havana ao ato pela retomada do ano letivo em Cuba, que será de maneira presencial quando conforme o processo de vacinação dos estudantes contra a Covid-19, levando em conta também a situação epidemiológica em cada localidade. Na cerimônia estava presente a ministra de Educação, Ena Elza Velasco, e outras autoridades. Hoje se voltam às aulas dos estudantes de férias terminais, os fãs que estão no clube, referindo-se aos que vão assistir às escolas desde hoje, cumprindo estritos protocolos sanitários para evitar contérgios da Covid-19. Ioannia Faito, diretora para o primeiro ao terceiro e quarto ano da formação pedagógica, deu o terceiro curso do ensino técnico profissional. Em Cuba estão sendo imunizados os menores de 2 a 18 anos de idade com as vacinas Abdala, Soberana 02 e Soberana Plus desenvolvidas no país. O presidente Miguel Dias Canel felicitou os arquitetos cubanos por ocasião do Dia Mundial da Arquitetura, como é nomeado neste 4 de outubro. Confiemos em vocês e contamos com suas honestas intenções para embelezar nossa ilha, postou no Twitter. A União Nacional de Todos e Engenheiros da Construção destacou que nesta data são profugiados os que, no país, constroem restaunos, imóveis, prédios e outras obras civis. Este ano o lema dos festejos é meio ambiente limpo para um mundo saudável. Um lote de mais de 900 mil doses da vacina cubana Abdala contra o SARS-CoV-2 chegou à Venezuela neste fim de semana. O imunizante desenvolvido pelo Centro de Engenharia Genética e Biotecnologia foi o primeiro obtido na América Latina a ser aprovado para uso emergencial. Nos ensaios clínicos, Abdala demonstrou ter 92,98% de eficácia no extremo de 3 inflações, no qual falo de 10 semanas entre elas. As outras vacinas cubanas são a Soberana 02 e Soberana Plus, do Instituto São Paulo. No Instituto São Paulo são duas doses da 02 e uma de reforço da Plus, cuja eficácia é de 91,2%. Os cientistas cubanos também desenvolveram mais duas candidatas em processo de validação, a Soberana Zanul e a Mambija, única para a aplicação nasal. A vice-presidente da Nicarágua, Rosario Murillo, informou que as famílias deste país poderão imunizar os menores entre 2 e 18 anos de idade com as vacinas cubanas anti-Covid-19, Abdala, Soberana 02 e Soberana Plus. As autoridades regulatórias nicaragüenses aprovaram o uso emergencial das três e cumprem os requisitos de qualidade, segurança e eficácia estabelecidos pelas normas técnicas vigentes e consideraram que são um instrumento terapêutico apropriado para diminuir os contágios pelo SARS-CoV-2. Uma nuvem de pó do Saara chegou a Cuba nesta segunda-feira e formará o território nacional nos próximos dias e formou o Departamento de Radiação Solar e Óptica Atmosférica do Centro Provincial de Meteorologia de Camagüi. A concentração de partículas provenientes da região do Saara africana atravesse o Oceano Atlântico em certas épocas do ano, carregando dióxido de enxofre e compostos orgânicos e inorgânicos que fazem crescer a incidência de problemas respiratórios e outros males, embora os cientistas destaquem também os efeitos positivos quanto à fertilização do solo. Nesta ocasião, os núcleos foram cinzas do vulcão Cumbre Vieja em erupção nas Ilhas Canárias. Estamos apresentando o grupo de notícias de rádio Afanacuba transmitindo a informação e continuam as informações. Os papéis de Pandora, nova pesquisa do Consórcio Internacional de Jornalistas e Intensivação, resolvem informações sobre contas mantidas em paraísos fiscais por autos e dirigentes políticos, funcionários e personalidades, entre eles os presidentes latino-americanos. Sebastián Pinheira, do Chile, Guilhermo Lasso, do Ecuador, e Luís Abinader, da República Dominicana. Os documentos estão baseados no maior vazamento de arquivos da história nessa questão. Na lista aparecem centenas de nomes e mais de 90 países e territórios, entre eles 35 chefes e ex-chefes de Estado. Chama a atenção o ex-premier britânico Tony Blair, o ex-diretor-gerente do Fundo Monetário Internacional Dominique Strauss-Kahn, o rei Abdullah II da Jornalda, o ministro de Economia do Brasil, Paulo Guedes, os cantores Júlio Ibn-Rocín Shakira e o técnico de futebol, Pepe Guardiola. O grupo investigador ressaltou que os Estados Unidos se tornaram um destino cada vez mais atrativo para ocultar as riquezas. O primeiro-ministro falecido, Mohamed Shikagir, denunciou o aumento da violência dos crimes de Israel contra a população na faixa de Gaza e Cisjordânia. Numa reunião do gabinete no Flamalá, disse que no primeiro semestre deste ano ficou clara a existência nos territórios ocupados de uma política de atirar para matar. Desses tratos do criminoso do Fiscaçal, subiu o cloninho palestino. O enlace telefônico entre a Coreia Democrática e a Coreia do Sul foi reestabelecido nesta segunda-feira. O governo sul-coreano assinou que a defesa contribui a melhorar as relações bilaterais. Comunicado no Ministério de Unificação, indica que se espera agora avançar no diálogo, consolidar a paz e implementar os assuntos entre ambas as partes, além de reduzir as tensões militares. Estão previstas ligações telefônicas sistemáticas entre as autoridades das duas partes da península coreana, duas vezes por dia. Fulminha Kishida, presidência do Partido Liberal Democrático, foi ratificado pela Câmara de Representantes do Japão no posto de primeiro-ministro. Kishida, 64 anos, foi ministro de Assuntos Exteriores de 2019 a 2017. A coalição liderada pelo PLD, em maioria das duas semanas, rogou o legislativo japonês. O Papa Francisco destacou o paradoxo de um mundo cada vez mais rico, onde cresce a pobreza e a desigualdade. Um mensagem ao encontro organizado pela Pontifícia Academia das Ciências Sociais sobre a primeira boa-aventurança, resolviam utilizar as riquezas, tecnologias, bens e talentos em prol do desenvolvimento humano integral, por fim, a justiça social e a proteção do planeta. O Papa Francisco considerou que, nesses tempos de opulência, com enormes recursos exponentes, a necessidade maior do homem não deve ser juntar mais riqueza. O termo do posto de medicina 2021 foi otorgado aos biólogos moleculares da P. Június e Agnum Fata-Poltierre, dos Estados Unidos, com suas testemunhas sobre os tributores de temperaturas do Papa. O Június considerou que suas pesquisas permitiram entender como o calor, o frio e a força mecânica podem desencadear os impulsos nervosos que permitem ao organismo humano perceber e se adaptar ao mundo que tem ao redor. Ambos identificaram tensões nas terminações nervosas da pele que tornam possível esse processo, inclusive em órgãos internos, o que será útil para o dia de desenvolvimento de tratamentos para a dor crônica e outras enfermidades. Até aqui as notícias. Estão em sintonia com o rádio, a conhecida transmitindo o Június. Essa questão é nosso esporte global.